Começa agora o programa da Deputada Estadual Isolda Dantas. Olá, Isolda. Olá, Sâmia. Olá, ouvinte da Difusora. Olá, meus companheiros e minhas companheiras. É muito bom estar aqui com vocês. E aí, deputada, o que vamos conversar hoje? O ano de 2019 foi um ano bem difícil para nós. Nós tivemos que resistir aos ataques do governo Bolsonaro. Mas também foi um ano muito importante. Estamos construindo o Rio Grande do Norte melhor. E o nosso mandato fez acontecer muitas coisas. Vem com a gente para você conhecer todas elas. No parlamento, Isolda protocolou 34 projetos de lei. Destes, três já foram aprovados. É presidenta da Comissão de Direitos Humanos, membro da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de Ensino Superior, participou de 96 sessões ordinárias, cinco extraordinárias e duas sessões secretas. Realizou 18 audiências públicas, 13 em Natal, três em Mossoró, uma em Currais Novos e uma em Iupanema. E apresentou 210 requerimentos na Assembleia. Uma das principais leis que nós conseguimos aprovar no nosso primeiro ano de mandato foi a Lei de Compras Governamentais para Agricultura Familiar, o PECAS. Nós conseguimos aprovar na Assembleia e a governadora já aprovou que no mínimo 30% de tudo que o governo comprar de higienos alimentícios obrigatoriamente será da agricultura familiar. Isso é muito importante para o Rio Grande do Norte. A lei já entrou em vigor esse ano. O que nós queremos e o que essa lei vai produzir é trabalho e renda, desenvolvimento sustentável e soberania alimentar para o povo potiguar. Visão da PELURN foi uma ação que nós fizemos durante todo o ano do mandato. Nós visitamos mais de 68 cidades. E vou confessar para vocês, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Porque você se aproxima das pessoas, escuta sugestões, críticas e assim, nós vamos construindo o nosso mandato pelo RN afora. Vamos para lá? Para mais uma Isolda pelo RN? O Cultura e Movimento é uma ação do nosso mandato desde a época que éramos vereadoras aqui em Mossoró. É um trabalho desenvolvido baseado no Teatro do Oprimido junto às escolas estaduais. E esse ano nós alcançamos diretamente mais de seis jovens em três escolas. E como público foi uma maravilha. Alcançamos mais de 500 pessoas que assistiram o trabalho desenvolvido nessas escolas através dos alunos em parceria com os professores e direção da escola. A população solicitou e o mandato investiu emendas para o RN de Mossoró, Pau dos Ferros, Iaçu, Hospital Regional Tarcísio Maia, Secretaria de Agricultura Familiar, para a Fundação José Augusto, para a Subsecretaria de Juventude, para a reforma na Escola Estadual Padre Sátero, no Dom Jaime Câmara de Mossoró, para a construção da quadra da Escola de Cabeça de Boi, em Campo Grande, para a reforma da Casa de Cultura de Currais Novos, para a Rede Chique-Chique em Mossoró, para o término da quadra do Hermógenes no Abolição 4, em Mossoró, a Casa de Cultura de Grossos, reforma do Prédio do Semique, para a criação da Casa de Conselhos e Casa de Cultura das Comunidades em Mossoró. E investiu também para a Guarda Civil do município de Upanema. E a construção da Central da Agricultura Familiar, o Secafes, em Mossoró. Nós acreditamos que a política tem que ser feita para mudar para melhor a vida das pessoas. Por isso, no roçado, nas ruas e no parlamento, esse é o sentido da nossa luta. 2020 vem aí, e nós já estamos mais do que pronto para fazer acontecer muito mais. Vem com a gente! Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais Isolda Dantas PT. Até a próxima! Nos acompanhe nas ruas, nas redes e nos roçados. Vem com a gente, vem! Fazendo acontecer, fazendo acontecer, Isolda é a deputada que trabalha para você. e vai! E aí E aí I открыlou